Olá, gaiguero! Abra a gaita! Oi, moçada! Que bom campeão, né, região? Vai, é um abração dos amigos de Barco! Para todos vocês! Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta E pedra transformei também o meu coração E pedra muito dura, fiz pra sempre meu destino E aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre entenderei Amada, seu orgulho e a sua traição Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado Agora, desse jeito, quero ver quem pisa em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no releito Já que vocês queriam parar, então eu parei Eu já ia emendar mais umas três aí Beleza, tá bonito, barbaridade, Tchê? E agora vamos lembrar do gaústa fronteira, então mais ou menos assim Vou cantar de um casamento E eu fui lá pra no sol Com a arinha, canhaca, com a divarim Nasceu um gouribê, o problema era só Dar o nome, prestí, puera Com o nome, nhéco De uma cruzada de Aragão misturado Nasceu um gouribê, o problema era só Dar o nome, prestí, puera Sobre o nome, nhéco E ele tem batido em willst barreira E ele, eu, 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 eu Deixa pra mim, parceiro Vai lá E uma cruzada de Arangana misturada com o Chico Nasceu um gaiteiro branco Já no choro Se apeitava uma cordona Só escutava o Zuzão E tanto eu vi o cantar Eu só sabia Esse gaiteiro que eu falo é do sago de bancaria E tanto cantando bem E a terra ilumia Tocando e cantando assim Ele era uma alegoria E tanto eu vi o cantar Peguei a mesma laminha Chupirinha! Amém. 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 Pronto. Soltou. Amém. 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 E hoje eu sofro a falta de ar E o puro dela de falta me faz E hoje eu sofro a falta de ar E o puro dela de falta me faz Ai corbeio, na essência pura da tradição Cada revento que tu tem no fole É um pedaço do meu coração Ai corbeio, na essência pura da tradição Cada revento que tu tem no fole É um pedaço do meu coração Minha cordona quando era nova Tinha mais força que chumar de boi Minha cordona quando era nova Tinha mais força que chumar de boi E eu de tanto me agarrar com ela A minha força também já me foi E eu de tanto me agarrar com ela A minha força também já me foi Ai cordona, essência pura da tradição Cada remédio que tu tem no pole É um pedaço do meu coração Ai cordona, essência pura da tradição Cada remédio que tu tem no pole É um pedaço do meu coração É um pedaço do meu coração É um pedaço do meu coração Ai cordona, essência pura da tradição Cada remédio que tu tem no pole É um pedaço do meu coração 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 Eu viapeio pelo seu naquoto O superfume me deixa no top rar uma volteada que eu não av rabo não Se queira melhor Ai meu teu dinheiro Se apaga teu mundo agora Eu pego esta flor Demorei Porém, antes de ano, eu venho e devo nunca agora Camisa branca, lanço colorado e uma bota nova e calçadeira escravo Pelos cabelos, muita bilhantina, que tem bate-cocha, muita lometina E vou chegando meio desafiado, pelo menos confusco desse caminheiro Vou entrever o busco da morena, porque me deixou assim empedizado Já nos tocamos no meio do baile, mais uma volta e meia Troca mais um chote, mais uma maneira, eu mostro o meu valor E eu me apeio pelo seu cancote, e o seu perfume me deixando tanto Faz uma voltada que eu não abro mão, de quem é o meu amor Ai, meu cantinheiro, se ela paga teu lume agora Eu pego essa flor de morena, ensino meu brinco e devo toda hora Segura, vendeiro Segura, vendeiro Júlio e Júlio Júlio e Júlio É os amigos, meus amigos de Júlio e Júlio Quando a música faz a ai ai ai, daí eu pisco pra ti Não, eu pisco é que daí fica feio O que vai acontecer? Vai dar coisa Então vamos lá Vamos lá, Zé Como é que é o nome da música ainda? Fino Pródigo Eu tinha bongado de corte Eu tinha bongado leiteiro Eu tinha um cavalo baio E um abundante cebeio Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azul claros como o ar Eu disse Meu pai Vou embora Eu vou procurar Sem ela eu não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo apagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi maltratilhos imundos O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no bar Sorri de bebê do pão Ou naquele lugar Decidi que eu ia lutar Ao longo do caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se eu seria bem-vindo Por meus pais e também meus irmãos Ao longe avistei Ao longe avistei minha casa Bateu forte o meu coração O pranto escorreu de meu rosto Molhando a poeira no chão Meu pai com seus braços abertos E se meu filho voltou Ai, ai, ai Três dias, três noites de festa Eu sigo topou Anunciando que a paz RETORNOU Tá louco, cara? O cara faz barulho E na hora do break O Celso também não para o pandeiro? Não, é um cacete, cara Tá louco Vamos fazer mais uma música antiga Pra matar a saudade Será que fica quieto lá atrás? Alguém tira a pia do Vanelli Pelo amor de Deus É a lenha que tá estralando lá A lenha A barulha da lenha A gente canta aqui pra alegrar eles Eles ficam falando que o cara vem mais alto O cara vem mais alto A gente canta mais alto E eles falam mais alto Não tem condições, é Vamos fazer uma tação na aula E ser uma última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico menino Também foi os capatais Viajeou muito dia Mas chegarei ou no fim Aonde nós passemos a noite Numa festa do Divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi barulha O Chico foi barulha O Chico foi barulha Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico menino Segura o seu foneto Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois Eram unidos Quando me seu documento Me cortou meu coração Nem sabei que o Chico menino Era meu legítimo irmão Eu nem sabia que o pandeirista Era meu legítimo irmão O vigarista O pé de pana do meu irmão Vou botar aqui para não sair Para não ser barulha o bombeiro Chama o bombeiro O barulho de alegria está atrapalhando nós Aqui está atrapalhando muito a lei